Meado, meado, muito meado. Tá aí, tá aí. NOOOOOO! Caralho, porra! Vamos virar essa porra, caralho! Olha isso, tá 9 a 0 e vamos virar essa porra. É isso. Mais um, mais um. Cabecinha, 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 cabecinha. Cabecinha, cabecinha, cabecinha. Espera. Abriendo, abriendo a frente. Amarelo. Capa do móvel, boa, boa. Calminha, calminha, guys. Vamos esperar a frente. Tem o Tilaula, tá? Cuidado, base e o MF. Tem bola aqui, sim. Ó, bora agora? Super feijada. Faca, espera um pouco, Magão. Desliga a parede, Magão. Desliga a parede, Magão. Vamos enxergar para o MF? Pode ser, só que eu não tenho nada, tá? Já tinha a ver com nós. Guarda a toxina full, Magão. Sim, eu já tô 100% já, tá? Eu vou fazer um veneno para o MF, beleza? Vou fazer a faca bomb. Tá, sobe a parede, então. Subi a parede. O Art tem arma. Vamos deixar ele matar os caras. Bora. Mano, o Art acabou muito esse round, velho. Uma pena a gente não ter vencido. Tô na direita aqui. Vou pagar, vai. 3, 2, 1, banquei. Baixo, baixo, baixo. Backside, backside. Boa. Boa. Cuidado no meio do final agora. 2, 2, 2, 2. Planta, 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 planta. Tô plantando. 3x2. 2x1, calma, calma. Eu tenho o muro. Abre junto para a direita, vocês. Acosta a ZHP depois. Consegue voltar? Tem, sim. Tá cozinhão básico. Você tem um veneno e bola. Mão varado, nada a ver o Artzinho, velho. Ele vai afobar, relaxa. Ele sabe que sai de Glock. Valeu, valeu. 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 Para, vou jogar muito difícil, né? Caralho, ele não afobou, velho. Ele não afobou, infelizmente. Quebrou, quebrou, quebrou. Come direita junto, gás. Vamos comer direita, vamos comer direita. Para, para. Base 120, gás. Tem um bov, tem um bov aqui. Tem um bov aqui. Tem sec, sim. Meio comigo um. Direito, direita. Meio costas. Meio, 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 esse cara. Pra plantar. Tá longe. 1x1, ele tá de vandal agora, que ele pegou minha arma. Ele pode encostas, tá? Bora, 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 bora. Bora, bora, bora. Magão jogou bem. Alguns rounds clutch do Magão foi bem. Os caras estão amarelo de mira aí. Tem uma bang alguma coisa? Tem, eu tô chegando. Tô chegando com a bang. Tô jogando a base aqui. Vou jogar a cozinha aqui. Não vi meio. O cara fez mole na bomba, tá? Eu vou molar amarelo, tá, gás? Tô com vocês aqui. Eu tenho uma bang ainda. Tô com vocês aqui. Eu vou posicionar pra maioza. Não tem. Pronto, te dar um e avisa. Eu já tenho, já tenho. Calma, espera. Demorou, demorou. Bora, liguei. Calma, calma. Vamo lá. Tô cego. Vou pagar amarelo agora. Pegar amarelo. Paguei, baguei alta. Abriu, down the way, abriu, down the way. Boa, dois, dois. Tem clique, não vou, não vou. Bate em post, bate em post, relaxa. Não tem, não tem. Não tem, não tem. Cliquei. Pega a metade, foda-se. Simão. Simão. Não, cara, Jotinha! Esse transfer do Jotinha foi muito bonito, véi. Dois fundo, dois fundo. Dois fundo, dois fundo. Dois fundo. Dá pra você smokear o fundo e comer bomba. Voltaram, voltaram pra vocês. Tá, tá. Pra mim eles voltaram? Não, não, pro Magão. Os três brigando o Magão, os três brigando o Magão. Tá comigo aqui. Um no meio do Bomb. Meio do Bomb, Sky. Tá me mirando aqui um. Vai ter bem em três. Vou esperar minha Bang, Magão, vou esperar minha Bang. Meio do Bomb morreu. Vou esperar minha Bang. Bang, eu tô comendo, vai comigo. Tá, tá, tá. Meio do Bomb ou L, meio do Bomb ou L. L, L. Vou smokear. Trinta dele. Ai, valeu, valeu. Cagou muito o crente, velho. Vou Magarde. Vou Magarde, vou Magarde. Vou Magarde, vou Magarde. Tô de mira, tô de mira. Tá clean? Ah, a comunicação do MIBR, ela não é ruim. Entrando no meio. Tô chegando, jogando. Morto, mais um banheiro. Volta, volta, volta. Volta, volta. Compa o Bomb já, compa o Bomb. Mais um, mais um, back set. Mais um, back set. Chegando. Verde, verde, um. Vocês ajudam aqui, tá? Ô, Maza, a Sky tá verde, tá? Cara, eu vou tentar isso aí e molar esse cara. Ele pode estar aqui embaixo. Como se estivesse sozinho, eles vão achar que eu tô costa. Ele acha que ele tá marotado, mano. Onde que é os dois, guys? Um verde e um plantou. Um é verde e um plantou. Acerto aqui. Tá, eu vou começar a jogar agora, tá? Tá. Ah, verde. Boa, 2x1. Mas a gente jogou bem, né? A gente jogou na pinta. Ele pode ter mole, guys. Tem tempo, tá? Pegar wing. É, não tá clima de velório mesmo, tá? 8x0 e os caras... Pegar metade, tá? Pegar metade, vou morrer, tá? Pegar metade, vou morrer, tá? Tem wing. Pegar metade, né? Ele não precisava ter aberto ali, né? Valeu, 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 valeu. Eu acho que não dava tempo também, na real. Então provavelmente. Tem foda. Tem foda ainda. Direita e minha, direita e minha. Volta, volta, volta. Volta, volta, volta. O foda foi o mosh pit ali, né, mano? Abri junto, foda. Abri junto, foda. Bora, 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 bora. Vodoga fundo. Cuidado, Ruka um. Tinha sky fundo. Gira um pra cá, gira um pra cá. Gira lá, gira lá. O fundo aqui é meu, o fundo aqui é meu ainda. Ruka é meu, banheiro, tá? Pode girar, pode girar. Ruka, Ruka na boca, cuidado. Não tem parede, tá? Tá, eu smokeei. Quer ajuda a fundo aqui? Calma, calma, tô reluído. Fica com ele, ô... Banheiro é seu agora. Aham, banheiro é meu. Então a gente flash se pula do Ruka, tá? Cara, sabe que eu tô close. Dá um clique na parede, fogão. Volta aí. Vou jogar do L. Tá, tá. Vou jogar do Bomb. Nada banheiro, guys. Acabou a parede já. Ele está com muita coisa backset, tá? Sim. Eu tô do L aqui, tá? Tá, eu não tenho Bang, viado. Você e Banga, tá, Maza? Na entrada deles. Você tem bola, Magão? Tenho. Tá, você bola ao algum lado. Tá, Ruka, Ruka. Vou pagar uma. Não quebrei. Ruka, Ruka menos 40. Mais um Bomb, mais um Bomb caiu. O Mazin não conseguiu ajudar, porque tomou um monte de coisa. Os caras dentro do Bomb tomaram a Molotov, tinham que forçar a sair. Melhor tu jogar do fundo do Bomb, na real. 40 do cara do Bomb aí. Pode ter ganho o L, tá? Tô mirando o L. Quer comer o Bomb, já? Joga rápido o Bomb, vocês. Joga aqui. Na direita. Direita, close. Os dois, os dois, os dois. 60 dos dois. 40 do Ice. Vou comer o Bomb. Reis e um de vida. Meado, meado. Muito meado. Não! Caralho! Vamos, porra! Vamos virar essa porra, caralho! Vamos virar essa porra, caralho! Tá 9x0 e vamos virar essa porra, assim. É isso. Pelo menos a postura do VBR não tá... Não tá ruim. Fiz a guy red. Fora aqui. Cara, mas aí você tem que ter essa postura. Se você não tiver, pô, você vai fazer o quê? Eu tô TP, eu tô TP. Eu tô TP, eu tô TP, eu tô TP. Eu tô com você, fogão. Fora, fora, fora. Fora, fora, fora. Nossa, olha o drop então, velho. Eu tô com você aí, foda-se. Jogar da ladinha aqui. 3 back side. Valeu. Valeu, valeu. Valeu, valeu. Valeu, valeu. Porra, rapaziada. Vamos querer mais que os cara nessa porra, vamo aí, caralho. Vamo porra! Vamo porra! Vamo porra! Vamo porra! Sem soquinho. Tem, tem, parede, tem parede. Fica totem, fica totem. Fica totem, fica totem. Tá nos três aí, hein? Acho que é os três do last. Entrou, entrou, entrou. Entrou, entrou, entrou. Boa! Nice! Vamo aí, vamo aí, caralho! Vamo aí, porra! Vamo aí, porra! Que cheiro, mano. Pelo amor de Deus. Calma, tem que... Não, Calma, tem que... Que você tem arma. Beleza. Vive aí, costas agora. Eu tô de mira com você, Lass. Tô de mira, tô de mira. Frente é meu, tá final com... Não tá, não tá, não tá, não tá, não tá, não tá. Coça, coça, coça. Que que é morta? Atire um pouco mais aí. Caralho, Tuiz viu? O cara, coça, coça e começou a atirar. Onde funciona ou não bajou? Joga, amenizou. Meu jogo minimizou? Pega a guarda aqui. Pega a guarda aqui. Quem foi que falou que o jogo minimizou? Joga, amenizou. Pega a falta, pega a falta. Pega a guarda aqui. Pega a guarda aqui. Isso. Vai ser rápido, viu? Podem correr, podem correr. Podem correr. Vai pela porta, vai pela porta. Vai se colocar bom pra pegar info, tá? Vou voltar, vou voltar. Não, deixa eu voltar, deixa eu voltar. Nada atrás do... Mas, não, só, 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 só. Vamos colocar a entrada do bomb pra implantar. CK, chefe. Batei pra fora, viu? Quero pegar a minha ult. Esse. Boa. O que que... Caralho! Quero pegar a minha ult. Do TP, do TP pra sair. Boa. Eles perderam a arma, esse. Pera, pera, deixa eu ver te ver. Bartei, bartei, bartei. Tá, vou causar o seu aqui pra você. Bartei, bartei, bartei. Bartei, bartei. O homem tá dentro do bomb, mordendo. Não moroto tanto, né, Tuiz? É, rotacionou pra C, rotacionou pra C a Viper. Mano, eu vou clicar. Joga vocês dois avan... Nael. É. Zinho, vai com ele. Quando eu clicar você joga com ele. Sério? O Andrézão vai narrar o jogo da 2G? Caramba. Secret A, Fade. Voltou Secret. Lobou Secret. Dois Secret. Mais um Secret. Ninguém CT. Tirei 40 da Fade. Um Alper e um... É. O Secret vai tá te mirando aí, Quick. Boa. Pick X1. Só joga X1 com esse cara aí. Tô dando o céu um pouco agora. Ah, ele tinha ido pra cima. Cuidado, corta. Sell, sell, sell aí, Secret. Sell, sell, sell. Sell, sell, sell. Só ganha tempo. Tá preso, tá preso. Caralho! Caralho, Quick! Vocês são muito bons, porra! Tá vindo, Secret, vindo, Secret. Esse cara jogou muito nessa play, véi. Na minha frentezinho. Passadozinho. Meu contato. Mais dois. Juntos, juntos. Mano, o Lesslie entrou, não pegou ninguém. O carrozinho matou todo mundo. Passou. Dez segundos. Baixa agora. Triplo totem, triplo totem. Abaixei a parede. Tá pra ele, então? Tá, tá. Faz totem, só isso. Assim tá perfeito, não precisa se matar. Três, dois, um. Quem que tá comendo chiclete? Só por isso. Cuidado aí, Tess. Mas você vendo que... Isso mesmo que ele nem falou, mano. Tipo... Os caras tão vendo que a V tá manchando meio que fraca. A cara tá assim pro sino da mesma mão. Boa, guys! Vamo, porra! É doido aqui, guys. É doido aqui. Perde aqui, perde aqui. Consegue chegar, consegue chegar. Faz a parede normal, mano. Ainda lá, ainda lá. Luiz, eu chego com a minha ulti. Só peraí, só peraí. Mais dois, mais dois, mais dois, mais dois, mais dois. Mais dois, mais dois, mais dois. A comunicação da Loud é disparada melhor, mano. Foi atrás do Quick, tá, guys? O Quick, o Tono, o Bomb. Descarte, descarte, descarte. Acho que foi... Boa. Peraí, Lê. É disparada melhor, mano. Eu plante, eu plante, eu plante. Gostrei o time BR. É Spike que tá comigo, é Spike que tá. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Tá na cara. O Navalita, o Navalita, deixa eu. Não! Guys, fica vivo, fica vivo, fica vivo. Não! Mano, isso é muito bom, velho. O Navalita, deixa eu. Vamo lá. Sai, 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 sai. Eu parei do base, sai, sai. Sai, sai, sai. Não, não, não. Mano, vocês viram? Alguém mandou sair o Sadak. Não, não. O Twizy, eu acho, ó. Sai, 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 sai. Eu parei do base, sai, sai. Não, não, não. Não, não, não. Mano, eles pegando o kill, foda-se. Não, não. Relágio, repõe bom, relágio, repõe bom. Tá, vamos botar a mira base aqui. Só o queio com vocês, guys. A Viper vai aproveitar a cozinha, a Viper vai aproveitar a cozinha. Pega, pega, pega. Caralho, GPT, caralho. A porra da explora. Será que é de outros? Será que é de outros? MF rodou, MF rodou a gente. Bora, 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 bora. Põe a passagem. Serão dois na A. Serão dois na A. Comeu o base, comeu aí. Quebra, quebra. Utu, Utu, cuidado. Utu também, Utu também. Utu também. Utu também. Utu também. Tá morrindo, tá morrindo. Cara, o Twizy sair do vivo da sua foi no meu nome. Tá, tá, tá. Muito importante. Consegue, consiga. Meio do bom, meio do bom, velho. Um Xzão. NOOOOIS! Caralho, pô. Caralho, pô. Caralho, ele pinou muito. Vai para a Vassa, vai para a Vassa. Pesa mole aqui. Isso, vai para a Vassa. Mas eu vou ganhar a minha. Ó o manito morto controlando. Vai para a Vassa. Vai para a Vassa. Pula, pula, pula. Direita, morri do meio aí, guys. Matou a Viper. Mais um no Bomb, isso. 120 da Jade, você tá vindo embora. Mais um base, mais um base. Tá aqui na A. Tá, MF, MF. Seixou um tempo, seixou um tempo. Abre base, abre base. Abre base, abre base. Base, admira, base, admira. Foi o primeiro. 2x1, 2x1. 2x1. O manito organizou muito essa... Essa... Esse round morto, vocês ouviram? Foi só o manito que organizou. Foi só o manito que organizou. Pode estar a costa, eu estava a ter que olhar a costa. Não, 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 não. Não! Não, Kawas. Relaxa, mano. Relaxa. Peraí, peraí. Tem o desenho só. Pode estar a costa, eu estava a ter que olhar a costa. Não, 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 não. Não. Não! Sadak corrigiu a call errada do Kawan, hein? Sadak corrigiu. Olha o boneco do Kawan indo de costas, olhando costas, ó. Aí quando ele fala não, o boneco do Kawan vira, ó. Não, não, não. Vou clicar em fake, guys. Só cliquei em fake. Relaxa, 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 relaxa. Mano, coma pelicarda, coma pelicarda. Paradei, paradei, paradei. Quer plantar também ou não? Pode ser, vai, vou tentar plantar. Vou baixar essa ult, tá? Relaxa, relaxa. Vou plantar. Vamos abrir direito aqui, Jajá? É, acho que abre todo mundo direito junto, mano. Cuidado passando aqui. Costa, 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 costa o sumo no seu. Parabéns só, parabéns só. Tá, vamos abrir pra esquerda aqui. Foda-se. Mano, esquerda aqui, foda-se. É, foda-se. É, foda-se. Passa, meu. Passa. Costa ainda. A gente tá meando, tá? Vou abrir pra cima. Céu direita. Céu direita. Céu direita também. Abre direita. Voltei, voltei contigo. Abre direita. Junto também. Eu vou na frente, vou abrir mais de trás, tá? Espera. 1, 2, 3 e... Nice! Caralho, o caô estreifou. Tirou a vida do cara. Cookies in, Cookies in. Mano, Zina porrada nesse Q. Porra. Acho que tá padrão antes. Quanto tá no wing, guys. Que aí? Quer ultar pra trás? Não. Sub-Mega Clearance tá perto, mano. Luta aí, luta aí, luta aí. Tá, luta, luta. Foda-se. Foda-se. Eles não falam muito foda-se, né? Voltar, voltar, voltar. Foda-se. Bola na bomba, guys. Vamos subir rápido agora. Vamos subir rápido. Vamos parar de dar lá atrás. Depois falta prisão. Tô de mira-seu, tô de mira-seu. Tá. Eu não faço clico. Dá pra defusar o veneno da Viper. Dá pra defusar? Dá pra defusar, dá 60 minutos. Dá pra defusar, dá 60 minutos. Muerta. Morro do... Morro do que? Céu, céu. Céu fazendo veneno. Eu defuso agora, eu defuso. Caiu, caiu do céu, caiu do céu. Pai aí, pai aí. Não, tá só, tá só. Mano, o Sadak teve... O Sadak teve problemas pra defusar ali, velho. Eu vou dominar B com flash. Ó. Eu vou caçar o cara aqui, viu, Les? Como é que ele pode tentar marotar na linha? Estou com você, viu, Quick? Cusinha-meu, 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 cusinha-meu. Não vi nada, não vi nada. Não, não, calma. Tem que levar pra jantar antes, Tuís. Cusinha-meu, 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 cusinha-meu. Não vi nada, não vi nada. Tuís! Uma orme para... Tá, me deixa na A aqui, guys. Pegou minha... Dá pra ver, tá? Tirei a mira do meio agora, tirei a mira do meio. Matias, tolhou no meio, tá? Tá, tá, tá. Tem um... Olha que ainda... O cara ainda não tem ult, tá? Tá, a gente vai fatar a entrada deles na A, tá, guys. Ligou a Monk no meio agora. Cuidado com a O, passando no meio. Ah, fez tiro aqui, tiro aqui. Vamos fatar a entrada? Liga a parede, liga a parede. Fica aí, Quick aí, dá? Fiquei, fiz ele na direita, tá? Tá. Vai entrar, tá, mas... O cara cocina... Cocina... Então... Então, ulti, Les? Mandou um guinho. Me dá cover. Matei o quê? Matei o quê? Meio comigo, um. Ó. Acredita meio, guys. Fica aqui de meio, de meio. Juntos, juntos, juntos. Vamos defusar. Vamos defusar. Vamos defusar contra a OV. Tá, vou fazer a bola, vou defusar. O plant tá muito ruim. É, prisão e um direito aqui. O do meio tá ali, já. Pode ir, Tutu. Pode ir, testa. Tá aqui, tá aqui os dois. Tá aqui os dois também. Nice! Caralho! As causas da Laudy são bem... Airei, airei, airei. Airei, Cell. Cell, Cell, agora. Pica, pica, Manito. Toma Uchi. Cell mais um, Cell mais um, soma. Céu menos 140. Que vida, Manito? 140 do céu. Na esquerda, esquerda do céu ainda. Não tapa direita. Tô vendo. Esqueira, esquerda. Caralho, Manito não entendeu. Ele falou não tapa de... Dronando. Largou. Matou, Manito. 140, Suga. Spot 10. Eles se juntaram, não saiu agora, Manito. Não, por favor. Deve estar junto aí. Gerador, bote. Gerador, bote. Caralho, Manito! Por que bate isso aí? Tá estranho. Gaste aberto, mercado. Vamos pintar o água com o meu ult, guys. Eu vou ser doido primeiro. Tá, tá. Escutar agora. Viam, 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 guys. Viam, viam. Viam, viam. Vem baranda, vem baranda, vem baranda. Vai lá. Morto. Com o você, KK? Carvalo, Cell. Tô passando. Cell, Cell, Cell. Deu cravada, relaxa Eu vou plantar, tá? Calma Eu vou plantar, eu vou plantar Eu vou plantar Fasta Fasta pro meio O Conan O Conan ele comunica Voltou das costas, voltou Quarta é minha, vou fazer o anyway Fiz o anyway Quarta, spot, não quebra Boa Conan Caralho Tadioadinho, amasse ele Vai lá, vai lá Tadioadinho Tadioadinho Caralho Tadioadinho Caralho Naaaaa Pode vir, tadioadinho É isso Conan Abre a porta na Secret, Secret Eu vou plantar, tá? Tem um Secret muito rápido Cuidado Eu mato o Secret Eu mato o Secret Eu mato o Secret, eu mato o Secret Eu mato o Secret Eu mato o Secret Eu tô bem demais Calma, calma velho Relaxa, tá de boa Mas não tem ninguém Secret Não tá, o Secret Cuidado Ele mato o Secret Eu mato o Secret Eu mato o Secret Tem um Secret muito rápido, Manito Cuidado Eu mato o Secret Quem falou do Secret? Tem um Secret muito rápido, Manito Cuidado Eu mato o Secret É porque eu acho que a Cole quando morreu ali. Calma, calma, velho. Relaxa, relaxa. Tá de boa. Olha o seu. Não, tá assim. Com a atenção, com a atenção. Tá, tá. Onde tá ele? Calma, sal. Joga no contato dele, Olírio. Tô virando aqui, ó. Caiu, caiu. Vem comigo. Abre direita, vem. Fica de mira que é totem. Agacha, agacha. Assim, assim. Mais um pra trás. Tem pé. Caralho! 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 Esmoco, calma. Esmoco, esmoco. Calma. Não vi nada aqui. Eu acho que é retec mesmo, viu, véi? A torreta tá na secret. Torreta tá na secret, yes. Tá aberto lá. Tá bem, né, ele? A torreta tá pra botar a abrição. O que não falou? Tá aberto lá. Tá aberto. Que que ele falou? Tá aberto lá. Que? Tá aberto lá. Caralho, mano. Eu demorei muito pra entender, véi. A torreta tá na secret. Torreta tá na secret, yes. Tá aberto lá. Tá aberto lá. Tá aberto lá. Tá aberto lá. Agora ficou mais claro. Tá aberto lá, agora ficou mais claro. Tá aberto lá. Bateu o C, bateu o C até a base. Bateu o C até a base, guys. Acelera. Calma, calma, calma. Faz o lobo. Banguei, banguei. Voltou. Voltou. Link C1, Link C1, guys. Link C1. Tá indo corta. Ok, Sal. Vamos dominar Sal? Entrar na smoke. Relaxa, relaxa. É os costas, Peter. Tá bom. Eu tô muito bem, eu tô muito bem. Vai, vai, vai. Deixa eu ouvir. Costas, Mino. Um brinqueiro, um brinqueiro. Um brinqueiro, um brinqueiro. Um brinqueiro, um brinqueiro. Um brinqueiro, um brinqueiro. Já fiz, já fiz, já fiz, já fiz. Abriu a porta, costas. Tá, eu vou, eu vou ficar no Hell, tá? Eu vou ficar no Hell. Cortei, cortei. Bom. Quebrou, relaxa. Embaixo, embaixo. Ah, bateu, bateu. De lado aqui, ó. 2x2. Fez a He, fez a He. Fiz a He. Fiz a He. Foto 1. Foto 1. Foto 1. Pulei o fio. Pode ligar o banheiro então, né. Eu passei, eu passei. Junho um brinqueiro, sobeio já. Ó, vai pra aprender mais pra fazer isso aí, ó. Consegue, hum, caralho. Chebrei um fio. Fure a tensbomb. Fure Gold madeireiro. Você tinha depois quebrou um fio. Tem mais um fio. Quebrei um fio. Fure a tensbomb. Tensbomb. Ai, bolheu. autoridade diz, caralho. Ai, bolheu, eu vou, um brinqueiro. Tem mais um fio. Ai, meu Deus eu te matei. Chebrei um fio. Quebrou. Mas não tinha porquê, pera aí, não dava pro MW ficar aqui sem ir pra frente, aqui ele tava tomando a molotov, deixa eu ver Aí, ele não tava tomando a molotov, ele não precisava ter corrido, ele ia morrer do mesmo jeito, não ia, o veneno do Conan não ia atirar a vida inteira do MW Tem mais um fio, tem que abrir um fio, pegar atrás do bomb, vem de moto, mais eu atrás do bomb, tá estunado guys, tava lá no banheiro O Brin gastou a molho pra parar a planta, tá bom, não é, foi reação, não sei, pra gente vendo agora tinha imundo Bota o banheiro, bota o banheiro, bota o banheiro, bota o banheiro Corta, corta pro meu fio Corta, corta pro meu fio Compra em frente guys, compra em frente guys, junto, compre vocês dois aladim Vou fio é foda manito Ó, abre cadê o, abre pra você Pula fio memo Pode tá pro céu Vai matar, tá Vai matar do sócio pa Vai não, vai não, tô te dando um convite Base 1 É Eu tô com o Conan Vai costa junto, abre o cônete Boa Com base Tá aladinha meu, joga vocês dois aí, aladinha meu Tá bom Tô de câmera Vou furar agora Corta aí Ó, abre Mostra Mais um Aladinha, aladinha Aladinha, aladinha Comigo Outra aí Tá bom Não fez metade Tempo, tempo Aqui não vai NOOOOOOIS A morte Boa, boa 3 da zero mano Ó, você ferrou coi Caralho, rolou um filho é nada Só com ele lá Só com ele lá Vou furar a esquerda manito Não passou Não passou Não passou Não passou Passando agora Mais um Um Ruka Dois Ruka Dois Ruka Dois Ruka MW Bota Ruka Mais um Ruka Passa bomb Em cima do bomb Tá, tá Valoriza Tá Ruka Caralho 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 É véi É só folha Comunicação